Ae, vira pro Paulinho, porra Jocando, jogando, jogando Jogando que isso, um joga de novo Então joga de novo, pretinha Então joga de novo, Morelinha Então joga de novo, Ruivinha Então joga de novo, lourinha Joga de novo, joga de novo Joga de novo! Vira para o Pauline caralho! Vira para o Pauline porra! Brisa em cima de brisa, louco doido de uns dia De baile em baile em brasora, о passando em todas bandida Tá de fora se envolve, tá envolvido então já é É o trezinho da putaria que passa e esfrega nela DJ Paulinho de novo, ai se corta né Tocando, 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 tocando Jogando que isso, um joga de novo Então joga de novo, pretinha Então joga de novo, morelinha Então joga de novo, ruivinha Então joga de novo, lourinha Vai! Joga de novo, joga de novo Vira pro Paulinho, caralho Vira pro Paulinho, porra! Brisa em cima de brisa Louco e doido de uns dias De baile em baile em brazano Passando em todas as bandidas Tá de fora se envolve Tá envolvido então já era É o trezinho da putaria Que passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega nela É o trezinho da putaria Que passa a passar rondo nela Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega nela É o trezinho da putaria que passa sarrando nela Passa, passa, esfrega nela Passa, passa, esfrega nela É o trezinho da putaria que passa sarrando nela